Peixoto, pode ser quase um direito de resposta, mas assim, recentemente a gente fez um episódio no Stock Pickers, que a gente conversou sobre o novo cenário de bancos, trouxemos analistas do BuySide, do SellSide também, onde a gente desenhou qual a situação atual dos bancos. Passando rapidamente, o cenário de longo prazo, estamos na XP, a gente sabe bem o quanto eles estão sendo atacados, mas no curto prazo parece que historicamente os preços estão bem interessantes. É mais ou menos por aí que você encara os bancos ou ainda tem algo no estrutural que por Brasil ser Brasil, vale a pena ainda ter bancos? Não, legal. Começando nesse ponto seu aí final, realmente Brasil é Brasil, tá? Então a comparação que eu acho que hoje o mercado está fazendo com bancos lá de fora, eu acho totalmente infundada, assim, acho que banco lá de fora, principalmente americano, que caíram bastante agora nessa crise do Corona, é um mercado totalmente diferente. Para começar pelo oligopólio, o Brasil aqui é o Brasil, a gente tem ali cinco grandes bancos que dominam a cena e eu acho que esse cenário não vai mudar no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo eu digo cinco anos, eu acho que em dez anos muda, mas no curtíssimo prazo eu acho que não. Enquanto lá fora você tem um mercado totalmente priorizado, o mercado onde o market share dos bancos é muito mais dividido, os bancos não ganham dinheiro da mesma forma que os bancos aqui dentro ganham, no Brasil a gente ganha muito dinheiro os bancos com FIIs, com tarifas, né? Que eu acho, claro, que é um negócio que é um dying business, vai reduzir, mas tem muito tipo de tarifa que não vai cair tão rápido. Você ganha dinheiro com seguros e você ganha dinheiro com crédito, naturalmente. Lá fora é um modelo totalmente diferente, aqui a rentabilidade do banco é muito mais pulverizada em diferentes tipos de business. Então eu não gosto dessa comparação com o setor lá fora, tá? Eu acho que Brasil é Brasil. Eu puxei esse assunto de banco, isso que eu acho legal, assim, eu tô dentro de uma instituição, até mostrar um pouco da nossa independência, né? O Duda brincou ali de tirar meu colete, eu acho que dentro aqui da ASSE a gente tem total liberdade de fazer o que a gente tem na nossa cabeça, então mesmo estando inserido num grupo que bate em banco o tempo todo, eu consigo enxergar valor mesmo não gostando do estrutural, tá? Então, como eu falei, eu acho que hoje, não tô falando que eu tenho a maior posição da carteira, eu acho que a carteira é uma posição que compõe o portfólio quando você olha como um todo. Eu acho que tem pouco pra perder, é simplesmente isso. Quanto que eu vou ganhar, é uma análise muito difícil você saber quanto que os bancos vão perder de market share, quanto que vai ser o decrescimento dos bancos, mas eu acho que assim, eu faria uma aposta que se fosse olhar daqui a dois anos, os bancos não vão estar lucrando menos que o cara no ano passado, tá? Eu acho que você tem uma chance, a volta da crise, ela vai voltar com o mercado oligopolizado, quem vai dar crédito? O crédito é um mercado que as fintechs ainda estarão muito devagar, tá? Então, eu acho que depende de capital, depende de histórico, de tecnologia e de birô de crédito, então é algo que não vai mudar nos próximos dois anos, tá? Então, é o que eu falei, se o Banco do Brasil durar seis anos, você recuperou seu dinheiro de volta, não preciso ficar discutindo estrutural aqui de dez, vinte anos, eu preciso só que não acabe em seis anos, eu acho que em seis anos não acaba, então assim, eu acho que tem pouco pra perder, quanto tempo pra ganhar? Essa pergunta eu acho mais difícil de responder, Salomão, então assim, eu gosto muito de pensar no portfólio como, o que eu tenho pra perder aqui? Eu acho que tem pouco pra perder, pode ser que o mercado realmente suba 50% e eu suba só 20% nesse papel, eu ganho menos, pode ser, mas como eu acho que eu tenho pouco pra perder, eu me sinto muito confortável em ter no portfólio hoje no setor. Ô, Peixoto, você que olha muito pra preço, você disse que os bancos não devem ter um lucro menor daqui a dois anos do que tiveram no ano passado, mas quanto que o mercado precifica? Eles precificam já uma queda de lucro dos bancos ano a ano? Como é que estão os bancos hoje precificados no mercado? Assim, o mercado hoje, ele tá numa incerteza grande do que vai ser o lucro dos bancos, principalmente esse ano, por conta de provisão de crédito, né? Então, você tem uma incerteza grande, o mercado tem ali os lucros dos bancos caindo ali, em ordem de grandeza, entre 30% e 40% esse ano. Que é razoável mesmo, você vai ter um provisionamento maior do que o normal, só que o que a gente tem visto, não é justo a gente precificar diversas empresas de varejo, de construção civil e setores mais linkados ao mercado doméstico, a recuperação em ver que a gente tá vendo a economia que de fato tá acontecendo mesmo, o mercado tinha um PIB caindo 10% há dois meses atrás, agora tá achando que o PIB vai cair só 5%. Então, assim, não é justo você achar que a economia vai retomar rápido, que os bancos vão continuar provisionando perda de crédito por mais dois anos, assim, eu acho que você tá, a gente tá vendo já na ponta, uma diferença muito menor do que a gente tinha, que a gente esperava há dois meses atrás, uma crise muito rápida, né? Então, assim, a gente tá mudando a estimativa de forma bem dinâmica também. Então, hoje o mercado, na minha cabeça, ele precifica que esse lucro cai 30%, 40% e não volta mais, tá? É isso que tá no preço. Eu acho que tá errado, eu acho que esse lucro volta, não sei se em 2021 ainda, em 2021 eu acho que volta um pouco, mas em 2022, com uma certeza grande, ele volta a patamares muito próximo que foi em 2019. Essa é a minha cabeça. Duda, os argumentos aí do Peixoto te convenceram a pôr um dinheiro em bancos? Os argumentos, sim, a conclusão, não. O ponto é o seguinte, eu também acho que o case dos bancos brasileiros não vai acabar em terror e pânico. O que eu acredito, eu vou reenfatizar, é que você olhando no médio prazo, nos anos pra frente, você não vai ter um crescimento de lucro superior a 10%. Então, o meu ponto é, e assim, eu também concordo com ele que você olhar os bancos americanos, o que aconteceu não é igual aos bancos europeus, mas quando você olha mercados emergentes, isso também é verdade. Segundo o índice de mercado emergente, nos últimos 10 anos, a valorização do setor financeiro tradicional em mercado emergente foi de 3%. Ou seja, houve uma estagnação do setor, inclusive alguns países mais avançados do Brasil no processo, como a China. Então, isso é um fenômeno, de novo, global. Outro fator também que ele falou, que os retornos são muito altos, eu concordo que aguentam um pouco o desaforo, mas é um dos motivos também que eu não gosto dos bancos. Eu acredito que esses retornos vão diminuir do patamar em que estão. O Brasil é o maior case no mundo, nos últimos 4 anos, de queda de juros nominal e real. Então, isso mudou o paradigma, mudou o paradigma de você buscar risco. E o que as fintechs fazem, o que as empresas digitais fazem, é fazer uma grande transferência de produtividade dos seus ganhos para os clientes. Isso os bancos não têm o seu modelo de negócio tão forte. Então, o modelo de negócio é enraizado em alguns ramos de alto retorno, com sob forte pressão, como cheque especial, inclusive, não gera satisfação para o cliente. Então, é algo que o modelo, a maior verdade, a gente vai descobrindo isso com o tempo, mas o meu ponto é, os bancos não têm um crescimento grande. E o que está acontecendo agora no Brasil, que eu acho que é fantástico, e no mundo em termos de tecnologia, é o que me tira o sono à noite, é que eu não quero desperdiçar esse momento. Está tendo uma transformação tecnológica fantástica, e eu acho que vai acontecer agora, nos próximos meses, é o que demorava anos para acontecer. Então, esse setor de alto crescimento, eu estou buscando, estou perseguindo. Então, o custo da oportunidade de eu investir num setor que não cresce, é muito grande. Sara, como é que vocês olham os bancos lá na Dália? Vamos lá. A gente simplifica aqui, Salomane, a gente discute e a gente tem dúvidas da capacidade de crescimento de lucros do setor ao longo do tempo, por conta desse cenário que a gente vê de juros muito baixos por muito tempo, além desse aumento da competição. Então, assim, como vocês gostam de associar com o futebol, se a bola está dividida ali, a gente acaba não fazendo. E, assim, é tudo aqui que a gente olha é muito no relativo, né? E a gente senta aqui o time todo e pensa, pô, é melhor uma XP ou um banco? É melhor uma Magazine Luiza ou um banco? É melhor Google ou um banco? É melhor WEG ou um banco? Então, assim, a gente olha muito no relativo e tem muita ação boa, muita empresa boa que a gente acha que está num momento mais favorável, onde a gente tem mais convicção. É melhor que a gente acha 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 que a gente